Olá, gente! E aí? Como é que vão vocês? A gente se encontra mais uma vez para mais uma aula de história. Eu me chamo Danilo Fé, eu sou o professor de história de vocês, né? E estou muito feliz de a gente se reunir mais uma vez. Eu estou vestindo uma camisa preta, eu estou sentado em um ambiente que tem uma série de logotipos, em tons brancos e azuis, da Prefeitura de Feira, da Secretaria da Educação, e tem escrito Caminhos da Educação, Prefeitura de Feira, Governo da Gente. Eu sou homem, eu sou negro, eu tenho cabelo raspado, a máquina zero, bem baixinho, bem baixinho mesmo. Eu uso aparelho no dente, tenho um pouquinho de barba, um pouquinho de bigode. E é isso, pessoal. É muito bom estar com vocês de novo. Eu vou abrir o slide porque a gente vai continuar conversando sobre a descolonização das nações africanas. Lembra que eu falei na aula passada que, após a Segunda Guerra Mundial, várias nações africanas começaram a se emancipar e a se separar da colonização dos seus colonos europeus e buscar o seu próprio caminho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, aprofundando sobre esse assunto. E eu me lembro bem que eu passei para os senhores e para as senhoras uma atividade, né? Que a gente vai tratar de comentar um pouquinho agora. Bem, qual a primeira questão? Quantas nações existem no continente africano? É fundamental lembrar disso. E pedi que citassem três. Gente, a África é um continente que tem várias nações. Não confundam, não cometam o erro primário aqui de dizer que a África é um país. Não, porque nasceu onde nasceu na África. Não. No continente africano existem 54 países. Podemos chegar a 56, porque dois estão em questão ainda de independência contestada e não está definido ainda. Mas são 54 países que já funcionam, que já existem como nação. Então, bora lembrar sempre disso. A África são 54 países. País pra caramba. Pedi para citar três. Podia ser Argélia, que é o maior de todos eles. A gente podia falar de Camarões, Costa do Marfim, Gana, que são países que a gente ouve muito falar na Copa do Mundo. Sempre tem seleções fortes. A gente pode falar da África do Sul, que vai ser tema de aulas lá na frente, por questões tristes e também por reviravoltas que acabaram sendo conquistas importantes. A gente podia falar do Egito, das pirâmides que todo mundo fala. A gente podia citar o Marrocos. Uma série de países. São 54 que se estendem ao longo de 30 milhões de quilômetros quadrados e tem uma população, toda a África, de 1 bilhão e 225 milhões de pessoas. Gente pra caramba, né? Então é isso. O que foi o imperialismo? É a segunda questão. E aí a resposta é o processo de dominação que as nações inter-europeias executaram ao longo do século XIX, conquistando países da Europa, da África, da Ásia. E as nações europeias conquistando países e dividindo o território das nações da África e da Ásia. Há quem fale também do imperialismo dos Estados Unidos aqui na América. Também é pertinente lembrar disso. Como o fim da Segunda Guerra Mundial influenciou o movimento de descolonização? Aí é importante, pessoal, a gente lembrar da Segunda Guerra Mundial. Gente do mundo todo colocou sua vida em risco para lutar contra Hitler e aquele sentimento de opressão que ele passava, da dominação de um povo, de uma raça, como ele acreditava, por sobre outras. Aí agora a gente para e pensa. Imagina as pessoas do continente africano que saíram para lutar contra a opressão de Hitler. De repente, quando voltam para a sua casa, se veem oprimidas pelas nações europeias. Pelo amor de Deus, isso é positivo? E elas iam aceitar essa dominação tranquilamente? Evidente que não. E a gente pode dizer que a Segunda Guerra acendeu a chama da liberdade nesses africanos e motivou eles a lutar pela independência. Não que essa chama da liberdade não existisse, existia desde antes. Mas o fim da Segunda Guerra Mundial é algo que acelerou esse processo. Por que muitas nações africanas optaram pelo socialismo? Aí uma questão talvez seja a mais complexa de todas. Eles diziam que o socialismo era mais simples de se implementar do que o capitalismo. E, de fato, o socialismo, por ter um papel grande do Estado, por ter, talvez fosse realmente mais simples, o governo controlar tudo, o governo decidir como ia ser a modernização do país, tudo na mão, sem depender daquela complexidade do capitalismo, onde várias pessoas privadas estão lá competindo. Talvez o socialismo fosse o caminho mais prático. E também porque o capitalismo garantia a manutenção do poder no grupo que conquistou a independência. E um terceiro elemento também, porque a União Soviética investiu pesado apoiando muitos países no processo de independência, fornecendo armas, fornecendo treinamento militar para as pessoas que lutavam pela libertação de seus países. Tudo isso pesou para que o socialismo acabasse se apresentando como alternativa. Certo? Mas eu tenho algumas sugestões para vocês, de materiais para vocês se aprofundarem. Tem esse filme aqui, da África, sobre o Sena, que narra a vida de alguns estudantes africanos que vão à Europa estudar. E eu acho bacana porque ele meio que mostra o quanto, mesmo após a independência, as nações europeias ainda exerceram algum tipo de influência cultural sobre as nações africanas. Eu vou mostrar para vocês só a aberturazinha dele, que eu acho que é muito interessante. Mas agora nós temos que fazer um novo. Mas agora nós estamos resolvendo nossos indépendantes, genoux, insustentes. E nós estamos resolvendo nossos indépendantes do nosso Brasil. Muito obrigado. E aí, pessoal, o filme segue no meu trajetório de todas as pessoas estudando na França. Vale muito a pena. Quem quiser... Quem não se importar de filme muito movimentado, vale a pena assistir. É curtinho, 20 minutos. É fácil de achar, tem no YouTube. Basta escrever África sobre cena. Esse filme aqui também eu recomendo que assistam. Narra um pouquinho esse processo de constituição dos americanos africanos, mostrando, inclusive, os problemas, as dificuldades. Esse filme chama O Último Rei da Escócia e narra um pouco da trajetória de um líder africano chamado Idi Amin e mostra o quanto que ele acabou se tornando de um líder que parecia ter boa intenção até se tornar um ditador sanguinário. Vale muito a pena assistir. Outro filme que eu acho que todo mundo assistiu, aí mais ficcional, que mostra uma nação fictícia africana, como seria uma nação africana no universo onde existem super-heróis e altamente tecnológico, é Pantera Negra, que eu acho que é um filme que todo mundo assistiu. Mas eu recomendo que assistam um pouquinho com esse olhar de... considerando as coisas que eu estou falando aqui, o processo de emancipação, pensem em Wakanda como uma nação africana que está se consolidando também, acercada por outras nações. Vale muito ter esse olhar. E uma outra dica que eu tenho é... Ah, tem o trailer de Pantera Negra, que eu trouxe. Posso mostrar um trechinho para vocês. Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?